Olá, eu sou o Marcelo Andriotti, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma videoaula da Gerência de Leitura da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A aula de hoje foi pensada especialmente para vocês, alunos do nono ano, mas é claro que você de qualquer outro ano ou mesmo segmento pode participar e fazer as atividades que serão propostas. Hoje falaremos de lendas, ou melhor, histórias indígenas e o convidado de hoje é o professor Léo Machado, que terá duas histórias, de Uirapuru e Makunaíma. Precisamos frisar sempre que para o povo indígena não há lendas nem mitos, e sim histórias que foram passadas de geração em geração através da oralidade. Fala pessoal, me chamo Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo e professor de teatro. Se quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só conferir no endereço que está passando aqui ao lado ou clicar nas redes sociais aí ao fundo. Estou aqui hoje para contar para vocês lendas relacionadas ao folclore brasileiro. Mas você sabe o que é folclore? Folclore é tudo que diz respeito à cultura popular e que é transmitido de geração em geração. Folclore são costumes populares que podem ser vistos em festas, danças, comidas típicas, brincadeiras e, é claro, nas lendas e nos mitos. E por falar em lendas, vocês sabem o que elas são? Muitas das lendas folclóricas possuem a sua história relacionada da mitologia dos índios brasileiros, ou seja, dos povos originários. Outras lendas folclóricas possuem ainda relação com mitos trazidos da Europa pelos portugueses, por exemplo, e da África pelos negros, pelos africanos. E é justamente graças a essa mistura cultural, esse mix de influências, que o folclore brasileiro tem histórias tão ricas e tão diferentes. Dito isso, estou aqui para contar para vocês hoje duas lendas conhecidas dentro do cenário folclórico brasileiro. A lenda do Uirapuru e a lenda de Makunaíma. Vocês conhecem a história desses personagens? Fiquem ligados e confiram essa contação. A lenda do Uirapuru Quaraçá, um jovem índio de uma tribo amazônica, adorava passear pelas matas tocando sua flauta de bambu e o som era tão bonito que fazia todos os animais da floresta ficarem em silêncio para o escutar. Sem perceber, se apaixonou por Anaí, uma bela índia que era casada com um cacique da tribo e, por ser um amor proibido, ele sequer poderia se aproximar da amada. O sofrimento tomou conta do jovem que, de tão triste, parou de tocar sua flauta e, de tanta dor, resolveu entrar no meio da floresta para buscar ajuda divina e, entendendo o sofrimento de Quaraçá, Tupã resolveu transformá-lo num pequeno pássaro colorido para que, assim, pudesse se aproximar de sua amada. O pássaro, que não mais se chamava Quaraçá, mas agora, o Uirapuru, ao avistar Anaí, pousava e cantava para ela, que ficava maravilhada. Um dia, o grande cacique também escutou o pássaro e ficou tão maravilhado com seu canto que queria que ele ficasse ali, sempre. Decidiu capturá-lo para que pudesse ouvir o lindo canto a todo momento. O cacique entrou na floresta e se perdeu e nunca mais foi encontrado. A esposa do cacique ficou sozinha, mas todo dia o Uirapuru aparecia com seu canto para consolá-la. Diz que ele canta seu canto mais triste para chamar a atenção da Índia e ela descobrir que ele era, na verdade, o jovem guerreiro e isso quebraria o encanto. Mas ela nunca descobriu e o Uirapuru segue cantando nas matas até hoje. A lenda do Uirapuru é uma história, é um mito, oriundo dos povos originários amazônicos. Você sabia que, entre algumas tribos indígenas amazônicas, o Uirapuru é um pássaro mágico considerado por trazer sorte? Dizem que quem vê o Uirapuru durante o seu belíssimo canto, tem direito a fazer um pedido e esse pássaro mágico irá realizar. E você? Se encontrasse o Uirapuru, que pedido faria? A lenda de Makunaíma O sol estava apaixonado pela lua e a lua pelo sol. Mas era um triste caso de amor, pois, todas as manhãs, ele se apressava para chegar ao céu, na frustrada esperança de ainda encontrá-la. Mas ela já tinha ido embora. A lua, por sua vez, também corria atrás do sol, mudando sua forma entre cheia, quando estava repleta de esperança, e minguante, quando estava desolada. E assim, foi por milhares de anos, um amor que nunca se consumava. Nas terras de Roraima, na montanha mais alta, existia um lago muito azul e cristalino, formado pelas lágrimas da lua, quando chorava pelo sol. Tanto chorou, que os pássaros e os animais da floresta foram interceder por ela, junto à mãe natureza. Esta ouviu-os atentamente e respondeu O que me pedem é difícil. O sol deve iluminar os dias e a lua, as noites. Essa é a ordem natural do mundo. Mas o amor dos dois é forte e devem se encontrar em algum momento, mesmo que por instantes. Então, permitirei o eclipse. Assim, o sol cruzou com a lua e ele a engoliu em um enorme abraço. O mundo escureceu por alguns instantes, para dar privacidade aos amantes. E, após o encontro, a lua chorou de felicidade. E da junção das suas lágrimas da dor e de alegria, nasceu Makunaíma, o curumim das montanhas de Roraima. Makunaíma foi adotado pela tribo Makushi e ali cresceu até tornar-se um guerreiro inteligente e corajoso. Tinha um bom coração e foi escolhido por Tupã, deus do trovão, para ser o guardião da árvore de todos os frutos, que existia perto do lago. Era uma árvore imensa e com um tronco tão grosso que seriam necessários centenas de homens para o rodear. Nela brotavam bananas, abacaxis, tucumãs, tupunhas, açaí e todas as deliciosas frutas que existem. Tinha sido um presente de Tupã pelo nascimento de Makunaíma, e só ele poderia recolher os frutos da árvore e dividi-los entre todos os Makushis. A cada lua, Makunaíma dirigia-se para a árvore, seguido pelas mulheres da aldeia, que carregavam grandes cestos trançados com fibra de buriti. Os índios regalavam-se com aquelas gostosuras. Havia fartura e as crianças cresciam saudáveis e fortes. Passadas muitas luas, a ambição e a inveja começaram a tomar conta de certos corações na tribo. Alguns índios, escondidos de Makunaíma, foram até a árvore e tentaram colher seus frutos, mas eles apodreciam, tão logo eram arrancados e enfurecidos, arrancaram muitos galhos e a árvore começou a definhar e morrer. Quando Makunaíma viu a árvore de todos os frutos daquela forma, ficou furioso, cortando a árvore na sua base, que se petrificou e deu origem ao Monte Roraima. Já o caule e a coroa de folhas caiu na Guiana inglesa, o que explicaria a floresta densa do outro lado da fronteira, em contraste com a região de campos do lado brasileiro. A raiva de Makunaíma foi tanta, que a floresta pegou fogo, os animais fugiram e os rios secaram. Os Makuxi conheceram a fome, começaram a ficar doentes e morrer. A maioria deles fugiram para outras terras. A mãe natureza, desolada com o tamanho cenário de destruição, começou a chorar e do Monte Roraima surgiram cachoeiras formadas por suas lágrimas e Makunaíma, por sua vez, sumiu da terra, virando uma constelação no céu. A lenda de Makunaíma veio ao conhecimento do grande público em 1928 com o livro Makunaíma, um herói sem nenhum caráter, escrito por Mário de Andrade. Após o livro, em 1969, veio ao grande público o filme Makunaíma e o personagem principal foi interpretado por dois atores, Grande Otelo e Paulo José. O fato é que a lenda de Makunaíma tem relação direta com Monte Roraima, que é muito procurado por turistas por ter o seu formato de mesa. Nós chamamos esse tipo de montanha de tapui. Vamos chegando, então, ao final desse vídeo e eu não poderia deixar de falar da importância da leitura na caminhada de vida e na pessoa que queremos nos construir. A leitura, ela ajuda a transformar e a melhorar o nosso vocabulário, memória e imaginação. Ela também estimula as minhas habilidades de escrita e de comunicação. Portanto, leia. Pode ser sobre qualquer assunto, mas não deixe de ler. Lembrem-se, leitores não nascem prontos, mas eles podem ser construídos a partir de uma escolha que pode se transformar em um hábito, ou seja, começar a ler. Vou ficando, então, por aqui, querendo conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e não deixe de conferir na minha rede social. Gratidão e um grande abraço. Que lindas histórias, não é mesmo? Mas antes de encerrar a aula de hoje, eu queria deixar uma curiosidade. Você sabia que entre algumas tribos indígenas da Amazônia, o Uirapuru é um pássaro mágico que traz muita sorte? E aquele que encontrar um Uirapuru cantando, pode fazer um pedido que o pássaro irá realizar? Então, que pedido você faria se abrisse a janela e visse essa cena? Eu vou pensar no meu. Pensa aí também. E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.